Bom dia, queridos apoiadores. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu e essa criancinha linda aqui, viemos fazer um vídeo especialmente para vocês. Primeiramente, para agradecer todo o apoio, por vocês estarem conosco diariamente, nos mandando mensagens muito boas, de energias positivas, e estarem contribuindo mensalmente com a manutenção aqui do Instituto Ansa Pintada, do seu criadouro. A gente tem uma meta, pela demanda que nós temos hoje, de alcançar pelo menos 5 mil apoiadores. Hoje nós estamos com 1.870 e poucos apoiadores. Então eu gostaria de fazer um pedido para vocês, vocês que puderem nos ajudar a disseminar essa nossa demanda e conseguirem mais apoiadores para essa causa, para nós é muito útil. Então a nossa despesa mensal é alta e ela é uma despesa fixa, que ela não se alterna, porque os animais precisam de se alimentar, precisam eventualmente de uma reforma de recinto, de remédios, de leite específico para os filhotinhos, e isso tudo é muito oneroso. Então se vocês puderem nos ajudar a conseguir mais apoiadores e a gente atingir essa meta, a gente vai ficar muito mais agradecido do que a gente já é, tá bom? Nossa Senhora, tá com fome, essa menina tá com fome, agora ela aprendeu. E ela é brava, olha aqui. Você não tem nem dente e já tá mordendo meu dedo? Isso aqui é um cuidado, sabe? Que tem que ser assim, intensivo. 24 horas grudada com essa criança até ela sair do risco. Ontem ela tava mais enjoadinha pra mamar durante o dia, mas eu fiquei o tempo todo com ela, né? Aonde eu vou, ela vai junto comigo. Falta eu ter aquela bolsa de canguru pra carregar, né, minha filha? E só que depois da tardezinha e da noite ela já mamou muito melhor. Então cada dia é uma luta e é uma coisa que a gente consegue, é um momento que a gente consegue vencer, né? Então é isso, pessoal. Um bom dia, um abençoado dia pra todo mundo. E gostaria muito de poder contar com a ajuda de cada um de vocês. Vocês já conhecem o nosso trabalho. A página do Leandro tem mais de 1 milhão e 200 mil seguidores. No entanto, a gente tem uma parcela pequena, né, que se tornou apoiador. E se a gente conseguir fazer com que essas pessoas entendam esse propósito e acreditem que queiram contribuir, vai ser muito útil. E eu gostaria de contar com a ajuda de cada um de vocês pra isso. Um beijo no coração de cada um e muito obrigada.